Somos a gente na cena, tá bom? Somos a gente, 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 tá bom? Sim, tá bom? Somos a gente... Vamos dançar! 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 Him je groove! OÔ! Escu true! Nu! SentrOOOO! Ho! Genw! Zero! O manual! É fired. Eco! Immediately! rolle! Monutido! C blending! Ba! He그! În若! Let jegnam conden! Mel expensive! Se um dia não posso esquecer de entrar na matrinha Eu sou uma boa, com suas amigas Eu sou um estudante, me joguei neste mal e nunca minha parceira Vem, 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 eu tô aqui esperando você chegar Quero envolver nessa rua, dançar na rua, dançar de bravo Vem, 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 vem Vem, 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 Na minha terra vinda Queima, Senhor Vai Oviou Passa Queima, Senhor Oviou Porque eles estão Queima, Senhor Se vamos sempre Isso é novidade Nós somos aqui de vocês Somos de Marcella também Vem, vem, vem Vem, vem, vem 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 Vem Vem